E o companheiro, o meu caminho, a sua presença, a sua obra, a sua cidade. Ares e mar, o coração, o lugar, a meu amor, a minha vida, a minha vida. Ares e mar, o coração, o lugar, a minha vida, a minha vida. Ares e mar, o coração, 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 o coração Amém. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador, fica, Senhor, pra se passar-lhe, entre o coração para pousar, faz-lhe morar a perna de ti. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador, 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 Amém.